Hahahaha Seis anos Nunca caiu? Nunca caiu, pai da vovó Zona, chapéu de couro Eu vou tentar Tentar essa garrafa panda Eu confesso que não dá não Você Mora aqui em Palmeiras É uma jovem Você sonha ser o que na vida? Atriz Isso é o seu plano? Era um teste, eu não passei Não, eu me comprometi com um homem Ele me deu um anel e eu dei a minha palavra Você quer ser o que quando crescer mais? Juíza Tem uma juíza na sua frente Educação na palavra do senhor E a mim o senhor respeita Contenha-se Você quer ser o que quando crescer? Agora vai começar as aulas da tia Irene Olha ai rapaz, que beleza então A cidade de Palmeiras É a terra do maior E a terra da juventude E a etude Pra estar falando de Malhar Ó aqui ó Arroja o Malhar Se quiser Vamos pelo mundo Mas não fique o seu punhão Mas cheguei Zé se quiser se quiser O homem que sapaca o verde Se quiser se quiser Vamos pelo mundo Mas não fique o seu punhão Eu faro mais o que vocês Não falhar Não se gira do moleque Fica por aqui, fui, fui, beijo, até a próxima Ô moleque, mano